Olá, pessoal! Nós somos a Joana e o Marcos e a gente veio aqui discutir relacionamento com vocês. Hoje o tema do vídeo não é bem um DR de casal, de problemas de casal. É mais um discutindo relacionamentos gerais, da sociedade em geral. O que acontece? A gente tá em período de isolamento, tá acontecendo tudo que todo mundo já sabe. A campanha fica em casa, tem gente baixando o hospital. É uma situação super complicada, todo mundo tá vivendo isso, a gente já sabe, né? Mas teve um... Tema. Um tema que... Tema? Um tema? Uma pauta? É, uma pauta que eu li, assim, e eu achei meio bizarro, assim. Gente reclamando das pessoas que postam felicidade nas redes sociais. Como, assim, ah, tipo, blogueiro... Não só blogueiro, acho que todo tipo de gente, né? Muitas pessoas estão ali na rede social compartilhando e compartilhando que estão felizes, sei lá. Ah, tô em casa, tô vivendo tudo, não tá legal, mas tô aqui fazendo um bolo com a minha família, fazendo um pão, né? Fiz um pão, olha o meu pão que lindo e tô sorrindo. Tô fazendo atividade em casa, atividade física, tá sorrindo, tá feliz. Tá ali compartilhando a sua felicidade num momento que não é muito feliz pra muita gente. Ok. Mas essas pessoas que estão reclamando disso, eu achei, assim, achei bizarro. Daí eu trouxe esse tema pra gente discutir juntos. Mas até agora só eu que falei. É, é porque é um tema que, de fato, é um pouco complexo de eu dar a minha opinião sobre isso, assim. Porque eu entendo, cara, que tem muita gente que tá com uma dificuldade... E, assim, eu acho que o mundo todo tá com alguma dificuldade em algum aspecto, assim, né? Uns um pouco menor, outros gente quebrando, empresa quebrando, gente com parente com risco de morte, assim, um negócio mais pesado e tal. Enfim, tá todo mundo um pouco fora do eixo, sabe? Então, eu penso que, às vezes, essa pessoa que tá fora do eixo, transformada, ela tá, de fato, fora do eixo, como eu falei. Tô sendo inundante, mas, assim, ela tá avaliando tudo de forma... Tudo tá sendo potencializado e, às vezes, a pessoa vê alguém ali feliz, aquilo ali traz uma sensação ruim. Mas, agora, deixa eu tentar explicar o que que eu entendo como é aceitável, no meu ponto de vista, isso. Tipo, assim, o cara que tá em casa, o cara que mora numa situação ruim, o cara que tá sem condição, às vezes, de se alimentar, vê alguém feliz numa situação de não isolamento, eu entendo que a pessoa fica indignada. Por isso que eu tô ponderando, tá? Então, tipo assim, ó, daqui a pouco, tu tá em casa, cara, tu tá sem trabalho e acarreta que tu não tem como te alimentar e tu tá vendo o cara postando foto rindo na praia. E esse cara que tá na praia, ele deveria estar em isolamento pro negócio acabar antes, pra todo mundo conseguir voltar a trabalhar e pro cara voltar a ter o alimento dele. Claro que aqui eu tô explanando uma situação hipotética, né? Mas, esse cara eu entendo, essa situação mais extrema eu entendo. Mas, agora, se tu pegar aquele cara que talvez tenha raiva lá do... Puta, o senhorzinho, aquele ator que é mó... Cara, amo o Arifontura! O Arifontura, por exemplo. Falando do Arifontura porque ele faz receita no Instagram. Olha aqui como faz pudim. Ele, cara, ele é muito alto astral, ele é muito vibe. Se um cara chegar pra mim e falar que tem raiva do Arifontura pela felicidade dele, eu não consigo, em aspecto nenhum, entender esse tipo de ódio gratuito. Então, tu entende como é complexo da opinião, assim? Sim, e até tu trouxe uma situação que eu nem tinha pensado. Porque quando eu vi essa pauta de gente falando as pessoas não podem postar que estão felizes, eu pensei justamente, nossa, eu não concordo. porque eu acho que, assim, não é, assim, algumas pessoas, os brasileiros, enfim, é todo mundo. Sim. Mundo, mundo todo mesmo. Todo mundo teve que passar por uma situação excêntrica, muito diferente. Não, sem precedente. Nunca aconteceu. Ninguém tava preparado. E o que que acontece? Tem gente que, tipo, assim... É claro que eu entendo que tem gente que tá muito triste, depressão até, né? Porque, claro, ou perdeu o emprego, ou tem parente baixando o hospital, isso tudo. Mas, assim, agora tu queria dizer que a pessoa que tá em casa, tentando conviver bem com a situação, que ela tá errada de postar ali, que tá feliz, e ela tá incentivando as outras pessoas... Sim, por isso que eu trouxe uma difuntora. Que bato, é o melhor exemplo. Porque ele é um cara que ele mora... Eu já vi um pouco, assim, né? Já dei uma estalcada pra ver. Ele mora lá no apartamentinho... Sim, um apartamentinho pequenininho. Ele vai ali e inventa a receita. Não porque ele quer se promover, cara. Porque, tipo, assim, o cara, ele é um ator global, novela das oito, não precisa disso mais. Ele só quer, tipo, levar a leveza do dia. Compartilhar como ele, um senhor... Um senhor, sei lá, nem me lembro a idade, mas... Não, ele tá na estrada, cara. Sim, mas, enfim, ele mora num apartamento pequenininho. Tá ali, tá preso, fica em casa. Grupo de risco total, assim. Ele não pode sair de casa, enfim. Mas ele tá ali, ele faz atividade física. Ele faz ali a receita do bolo de laranja, sei lá o quê. Ele compartilha. Ele leva isso, ele leva o astral pra tantas outras pessoas, tanto mais novos, mas talvez até principalmente ali da idade dele, que as pessoas podem, sim, se virar em casa, sabe? Eu acabei dando o exemplo dele, mas é só... Mas é que quando tu falou ali, eu não tinha pensado pelo ponto de vista óbvio da pessoa que tá feliz saindo... Saindo? Sim, mas isso que eu digo, isso que eu digo. O que eu quis dizer com tudo isso é que, assim, eu não acho que é justificável o ódio, mas eu acho que tem pessoas que estão isentas... A pessoa tá isenta, cara. Tu não tem o direito de sentir algum tipo de ódio de uma pessoa que ela só tá querendo levar a leveza. E claro que, às vezes, tu tem que ponderar, né? Parece que eu aqui tô levantando bandeira porque a gente trabalha com internet, então daqui a pouco, ah, tu tá defendendo aí que o blogueiro, não sei do quê, pode ficar postando tudo. Cara, talvez possa. Depende. Por isso que eu te digo, assim, cara, tu não vai ficar ali também, né, inventando um monte de coisa ali e tal. É só tentar passar uma mensagem infeliz e pra quem tá olhando isso tem que entender que talvez, cara, aquela foto ali represente o único momento feliz que aquela pessoa tá tendo no dia, velho. Porque, como eu falei, tá difícil pra todo mundo, velho. Pode ter certeza que esse cara tá postando a foto ali, ele tem algum momento de dificuldade ali. Eu digo, por nós, a gente posta a foto e a gente... A rede social, a gente não quer compartilhar coisa ruim na rede social. É óbvio que a gente quer compartilhar o que a gente tem de melhor. Eu não digo a gente, eu e o Marcos, né? A gente também. É. Mas, assim, todo mundo quer compartilhar o lado bom. Ninguém quer ir ali e ficar choramingando. Óbvio que tem um lado ruim. É importante, né, todo mundo conversar sobre tudo. Mas a rede social ali, as fotos de rede social, a gente quer mostrar o que a gente tem de melhor. Sim, sim. E não é o dia inteiro o melhor. Mas se a gente for ali postar uma receita, um exercício, uma atividade que a gente fez com o filho, um look, é tipo, bem... Lá no começo da quarentena, eu entrei naquela onda dos looks lá, que é o travesseiro. Tipo, super banal, mas um momentozinho de leveza ali no dia, sabe? De uma coisa boba. E isso pode, tipo, várias pessoas olharem e comentarem, nossa, que isso, que engraçado. E daí o pessoal vai fazendo e, assim, a gente vai criando uma corrente de coisa boa, sabe? É, o que eu acho, assim, ninguém tá full happiness ali. Ninguém tá full time feliz, feliz o tempo todo. Ninguém... Eu entendo que tem a gente que tá triste o tempo todo em função de depressão, depressão é um negócio químico ali. O teu cérebro, às vezes, para de produzir alguma coisa e tu não consegue sair daquela vibe ruim. Mas se eu pudesse passar uma mensagem, assim, mundial. Gente, tipo, tenta absorver o negócio, ficar de boa. Eu sei que talvez tenha gente que fala, assim, ah, tá falando em ficar de boa, mas tenta, cara. Tenta achar dentro de ti ali uma situação um pouco melhor e tenta sentir menos ódio, velho. Porque tem um lance que é energia, se tu tá de mau humor, tu tá gerando uma energia ruim e o negócio não sai de perto. Se tu tá feliz, tu tá rindo, tu tá desejando o melhor dos outros, pode ter certeza que a tua energia, o que tá acontecendo, as coisas vão ficar melhor pra ti, entendeu? De um em um, se a gente vai levantando a energia, o astral, o mundo vai melhorar. A gente vai sair dessa. Todo mundo tá esperando por sair dessa. E eu acho que é isso, né? É isso aí. Compartilha com a gente aí. Vocês já tiveram alguma situação de postar alguma foto e ser criticado por isso? Ou vocês acham que... Vocês são do tipo que criticam quem posta foto? Compartilhem aí pra gente saber. Vou xingar muito nos comentários. Xingar muito no Twitter. Mas compartilha aí, gente. Vamos trocar essa energia aí pra ver se a gente consegue fazer um mundo um pouco melhor, tá bom? Valeu, Cruzado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.